Fala, futuro servidor da CEMED Manaus, da Secretaria de Educação aqui da cidade de Manaus. Ó, gente, choveu aqui de perguntas. Como é que vai ser essa divisão de vagas, principalmente pra professor, pedagogo, pros cargos administrativos, desse próximo concurso público da CEMED Manaus, tá? Gente, pelo que já me foi informado, vai ter, tá, uma divisão, uma descentralização das vagas de acordo com algumas zonas aqui na cidade de Manaus. Então, por exemplo, vamos ter vagas para professor de português. Só que você que é professor de português, por exemplo, vai ter que escolher qual zona você vai querer concorrer. Então, por exemplo, você pode, ah, eu quero concorrer com as vagas da zona sul. Eu quero concorrer com as vagas de português das escolas da zona oeste, da zona leste, da zona rural. É a mesma coisa com os pedagogos, a mesma coisa com outros professores de outras áreas. Na hora da inscrição do concurso da CEMED Manaus, você vai ter que dizer lá qual a zona que você vai querer concorrer. Agora, uma informação aqui que eu trago aqui pra vocês é que, um, no ato da inscrição, você vai ter que escolher qual a zona que você vai querer concorrer, tá? Então, dependendo do teu cargo lá que você vai disputar, você vai ter que escolher a zona. Não vai ter mudança de zona por três anos, tá? Então, essa é uma informação que foi repassada. Então, você escolheu uma zona? Você escolheu a zona rural. Então, você vai ficar naquela zona ali por três anos. Fábio, eu posso ir pra uma outra zona dependendo da necessidade? Se a CEMED Manaus necessitar, sim. Então, ela pode chegar com você e te perguntar. Você, candidato, que foi aprovado ali pra zona oeste, deseja trabalhar como professor na zona sul? Então, pode ter essa possibilidade, mas isso é exceção, tá? E uma outra informação aqui, que é bem legal, tá? A CEMED, assim, a maioria dos cargos que você vai disputar, podemos dizer que você vai trabalhar ou de manhã ou à tarde. Não tem atuação da CEMED à noite, tá? Se tiver, é uma coisa excepcional. E regra, 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 respondendo uma pergunta aqui que vocês estão fazendo muito pra mim, qual é o horário de atuação, ou você trabalha de manhã, ou você trabalha à tarde, tá? Tô falando isso porque tem muita gente da CEDUC que vai fazer CEMED, tá? Até porque você pode ser professor do governo estadual e do governo municipal. Você pode ser professor nas duas secretarias, desde que tenha compatibilidade horária. E todo mundo da CEDUC vai fazer esse concurso da CEMED Manaus, né? Assim, quando tiver o concurso lá da CEDUC, todo mundo da CEMED vai fazer também. Isso é normal, tá bom? Então, minha gente, o edital tá certo. Não perde essa oportunidade de sair na frente desse concurso, tá? Se você tiver alguma dúvida, quiser alguma informação, tiver alguma dica, alguma coisa, comenta aqui, logo abaixo desse vídeo, tá? Eu leio todos os comentários. Também vai lá no nosso Instagram, no arroba sou concurseiro, que eu tô lá respondendo todas as dúvidas de vocês e ajudando no que for preciso. Eu quero te ver trabalhando lá na CEMED Manaus, que eu sei que você vai ser o melhor professor, o melhor pedagogo, o melhor administrativo do mundo pra ajudar as crianças e adolescentes aqui da nossa cidade. Não é verdade? É por isso que eu tô me empenhando bastante. Meu muito obrigado e vamos juntos! Tchau! Tchau! Tchau!